E vejam só, as seguradoras costumam fazer uma série de perguntas antes de oferecer um seguro para o seu carro, não é verdade? Idade, endereço, experiência na direção e por aí vai. Mas imagine se elas já tivessem todas essas informações antes mesmo de você pedir um orçamento. Algo desse tipo aconteceu nos Estados Unidos. Vamos entender os detalhes dessa história. Algumas montadoras estão enfrentando um problemão nos Estados Unidos por causa de alguns centavos de dólar. Dois senadores do Partido Democrata, Ron Wyden e Edward J. Markey, enviaram uma carta à Comissão Federal de Comércio do país alegando que a General Motors, a Hyundai e a Honda venderam dados de motoristas para companhias de seguros. Uma reportagem do jornal The New York Times revelou que a carta denunciava coleta de dados de aceleração, frenagem e com que frequência os condutores ultrapassaram os limites de velocidade. Tudo isso para que as seguradoras avaliassem o risco de cada motorista. Só que uma das revelações mais surpreendentes da carta foi o quão pouco as montadoras lucraram com as vendas dessas informações. De acordo com o documento, a empresa de análise de dados Verisk pagou a Honda pouco menos de 26 mil dólares ao longo de quatro anos, por informações de 97 mil veículos. Isso dá cerca de 26 centavos de dólar para cada carro, ou menos de 1 real e 50 centavos numa conversão direta. A Hyundai recebeu um pouco mais, porém, durante seis anos lucrou apenas 60 centavos de dólar por carro. Embora a GM não tenha dito exatamente por quanto vendeu os dados, fontes próximas ao assunto disseram ao jornal que a montadora vendeu informações de mais de 8 milhões de carros. Por algo na faixa de alguns poucos milhões de dólares. Além do valor, a maneira como as montadoras informaram aos motoristas sobre as coletas também gerou críticas. A Hyundai teria coletado informações de qualquer veículo conectado à internet. Já a GM e a Honda chegaram a dar a opção dos condutores aceitarem ou não a coleta. Mas, ainda assim, esse processo foi considerado enganoso. E, aos poucos, os carros elétricos estão tomando as ruas das cidades. Com uma infraestrutura caminhando para se tornar mais confiável, as vantagens desses modelos sustentáveis começam a aparecer. Só que alguns motoristas ainda têm receio na hora de viajar. Vamos ver agora algumas dicas do que fazer. Os carros elétricos passam com certa frequência aqui pelo olhar de Itaunius. E um dos detalhes que vemos é que a maioria dos modelos já tem uma autonomia maior que 300 km. Isso é bem interessante para as cidades, indicando que você provavelmente não vai precisar parar em um carregador tão cedo. Só que alguns motoristas ainda se preocupam com o desempenho dos elétricos na hora de pegar a estrada. Mesmo que em viagens que não ultrapassam os 300 km, ainda assim, o receio é bastante compreensível. A boa notícia é que existem formas de aumentar a autonomia de um veículo elétrico antes e na hora de pegar a rodovia. Por exemplo, lembre-se sempre de conferir a pressão dos pneus antes de sair de casa. Isso vale tanto para os modelos elétricos quanto para os a combustão. Pneus com baixa pressão criam atrito extra no asfalto e exigem mais energia para empurrar o veículo para frente. Então, já sabe, sempre pare no posto e dê uma boa calibrada. A atenção também vale para a hora de recarregar o carro. Não, não estamos falando de carregar a bateria, mas sim da bagagem. Viagens longas costumam ser acompanhadas de muitas malas e acessórios. Mas, quanto mais pesado o veículo estiver, claro, mais energia ele vai precisar para seguir em frente. Ou seja, nesse caso, menos é mais. E quando você já estiver acelerando na estrada, há detalhes que ajudam a maximizar o desempenho de um carro elétrico. Uma mudança simples, que já ajuda bastante, é evitar acelerações e freadas bruscas. Isso porque muitos eletrificados reabastecem a bateria com a frenagem regenerativa. Se você pisar no freio ou no acelerador suavemente, poderá capturar mais energia sem ter que parar, portanto, para recarregar. Em outras palavras, como as freadas bruscas geralmente acontecem quando o carro está mais rápido, pode ser melhor dirigir sem exagerar na velocidade. Outro ponto que faz a diferença é o ar-condicionado. Em dias quentes, o ar ligado pode reduzir a autonomia de um carro elétrico em até 17%, justamente pela energia que consome e cai entre nós. Às vezes é inevitável recorrer ao ar mais friozinho, mas quando der, já sabe, deixa as janelas abertas e curta o ventinho da estrada. Por último, mas não menos importante, use e abuse do tal piloto automático, controle de cruzeiro adaptativo, se o veículo, claro, tiver essa ferramenta. Assim, você evita mudanças de velocidade e ajuda a manter o seu carro mais estável.